Música O Superior Tribunal de Justiça recebeu hoje o seminário sobre Previdência Complementar dos Servidores Públicos. O evento foi organizado pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP. O seminário contou com a participação de servidores públicos dos três poderes. Especialistas puderam esclarecer dúvidas dos presentes sobre o regime de Previdência Complementar, instituído pela Lei nº 12.618, de 2012. Com a lei, os servidores públicos que ingressam no funcionalismo vão receber, após a aposentadoria, um pouco mais de R$ 5.468. Esse valor é para todos, até para aqueles servidores que ganham mais do que isso. A Previdência Complementar serve para que o funcionário público aumente o valor da aposentadoria. A abertura do evento contou com a participação da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A questão da migração é algo que estão todos analisando e pensando, porque é da realidade que pode acontecer e deve acontecer mais cedo ou mais tarde. A reforma da Previdência pode ser uma, podem ser duas. Nós não sabemos como será o futuro neste aspecto e os fundos realmente têm se demonstrado hoje algo seguro, algo que tem tido um adequado monitoramento do Estado brasileiro. Ao longo do dia, foram realizados três painéis para discutir a Previdência Complementar brasileira, a tributação dos planos de Previdência Complementar e a possibilidade de migração dos servidores que tomaram posse antes do dia 4 de fevereiro de 2013, data do início da vigência do plano de benefício. Essa migração é migração combinada com adesão. Ele migra de regime, abre mão da regra anterior, passa a contribuir sobre o teto do INSS, que o INSS adere à Previdência Complementar e vai ter um benefício especial, que é a compensação desse tempo anterior que ele tem, também conjugando com esse benefício previdenciário, que vai ser a soma dessas três parcelas, teto do INSS, benefício especial, mais o que ele acumula na FUNPRESP. O presidente da FUNPRESP explica quais os regimes de tributação que são aplicados sobre a Previdência Complementar. O regime progressivo, aquele que incide sobre a renda, ou seja, quanto maior a renda, maior a taxação, e o regime regressivo, que relaciona não a renda, mas o prazo. O que significa quanto mais prazo você fica na Previdência Complementar, menor é a sua tributação, 10%. A vantagem tem a ver com a expectativa de permanecer no regime de Previdência Complementar. Então, se um servidor entra no serviço público e almeja seguir na carreira pública, com certeza para ele é recomendável que ele escolha o regime regressivo. Se ele entra e tem intenção de sair logo em seguida, então ele tem que pensar com mais calma, e com certeza talvez o melhor seja o regime progressivo, já que ele vai ter uma incidência de alíquota menor. Então é uma decisão individual que tem a ver com a expectativa da carreira, do salário do servidor. Os servidores que tomaram posse antes do início da vigência da lei, terão até o dia 28 de julho deste ano, para aderir à nova regra de aposentadoria. A migração é uma opção irrevogável e irretratável.